O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância mostra números assustadores no Iêmen, país que vive uma guerra civil. De acordo com o Unicef, uma média de oito crianças são mortas ou sofrem algum tipo de mutilação todos os dias. O Iêmen vive um intenso conflito armado entre os rebeldes chiitas, o TIS e as forças pró-governo. Além das mortes, outro grave problema é a educação. Há pelo menos dois meses, 1,8 milhão de estudantes não entram em uma sala de aula por causa dos confrontos. A guerra no Iêmen provocou 4.400 mortes e deixou milhares de feridos desde março, segundo o balanço mais recente da Organização Mundial da Saúde. Mais de 21 milhões de pessoas precisam de ajuda ou proteção, de acordo com a Organização das Nações Unidas.